E eu queria repercutir ainda nesse sentido, que a gente tem visto uma janela de IPOs abrindo aí, ontem mesmo o Smart Fit começou a ser negociada na Bolsa e a ação subindo mais de 34%, hoje caindo um pouquinho ali com a realização de lucros. Também hoje a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, está subindo no primeiro dia de negociação. E aí eu queria saber, como que você está vendo essa janela de IPOs aí, para o investidor, seria algum tipo de oportunidade para ele se posicionar, de repente, em empresas novas que estão começando sua jornada na Bolsa nesse momento? Como que você vê essas novas oportunidades aparecendo aí na Bolsa? A primeira de muitas, os investidores têm que ficar super atentos, o Brasil é uma janela de oportunidade, uma avenida de crescimento, pode botar aí no meu disclaimer, é a avenida de crescimento dos próximos 10 anos. E por que eu sou tão convicto dessa avenida de crescimento? Porque esse tem número de investidores aumentando, empresas listadas na Bolsa de Valores aumentando, até fiz uma conta nessa live que eu fiz com o Sara, no primeiro semestre a poupança perdeu 16 bilhões, em termos de resgate e aplicação. Se esse cenário se repetir no segundo semestre, a poupança vai perder no ano 32 bilhões. Isso é pouco? Não, isso é muito pouco. Por quê? A poupança tem um trilhão de reais. Se nos próximos 10 anos a poupança perder em média 32 bilhões por dia, por mês, por ano, perdão, nós teremos aí 700 bilhões de reais ainda na poupança. Então, a gente tem um cenário de uma avenida de crescimento de IPOs. O que é legal de contar para o nosso público é o que está acontecendo. Quando a Bolsa começou, ela tinha ali uma natureza, não é muita representação, isso no ano de 2007, eram empresas que trabalhavam com minério, commodities. Depois, ela teve uma segunda mudança, que foi a entrada de empresas financeiras. E, no atual momento, a gente tem que comemorar. A gente tem uma empresa de ginástica, que faz ali seu IPO. Nós temos uma empresa de reciclagem, nós temos a Pets, nós temos empresas de cashback, nós temos empresas de plataformas de produtos, como um brechó. Então, a gente está tendo uma diversificação muito grande. Então, para o investidor que está aí, é o começo de muitas oportunidades. A Vetex publicou agora, quer fazer IPO também. Nós temos, por exemplo, o Frango Viena, para quem não sabe, você tem ali a Mil 3, que é dona da empresa. Então, você tem empresas que fazem shows, você tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, o Grupo São Mateus, que poucas pessoas conheciam, que chegou aí mostrando suas cartas. Então, é um cenário de muita oportunidade. Imagina, nós temos Burger King no mercado. Então, tem muitas oportunidades. E é só o início de uma grande transformação. O brasileiro, ele conseguiu entender que ele precisa ter uma boa alocação de recursos. O time da Oroma tem uma dedicação muito exclusiva em criar relatórios com muita competência. O time comercial também. E uma plataforma que começou desde 2011, sabe? Felipe, mostrando que você tem que ter mais alternativas de investimento, assim como todo o mercado. Para quem é antigo como eu, assim, em quarentão, a gente pegou o mercado todo mudando. Há 20 anos atrás, você tinha poucos produtos. Hoje, você tem as plataformas independentes, que permite qualquer pessoa, com qualquer valor, investir. Então, antes, a gente poderia dizer que o mercado era só de um público. Mas, atualmente, nós estamos presenciando que o mercado é para todos. independente de quanto você tenha, seja 100, seja 10, seja 50, seja o que for, você hoje começa a investir. O que você tem que fazer é separar o joio do trigo. É fugir dessas armadilhas, olhar um conteúdo de qualidade, entender como eles funcionam e pensar no longo prazo.